E olha o Taiguara chegando com mais um vídeo de utilidade pública onde eu venho te falar a respeito dessa edição limitada que é o novo Kiss Me Lovely de Dona Eudora Será que vale a pena, meu povo? Por ser uma edição limitada, a gente tem que sair correndo igual a uns desesperados para ter esse Kiss Me na coleção? Bom, hoje eu venho falar o que eu achei a respeito e em qual perfume eu acho que ele segue a mesma tendência olfativa e é por esse motivo que eu acho que essa edição limitada não vale muito a pena não, tá bom? Então, antes de tudo, não esqueça de cravar seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo E gente, entre várias notas, esse Kiss Me Lovely lançamento edição limitadíssima de Dona Eudora tem na sua composição creme de baunilha almiscar caramelo violeta lírio do vale jasmin ele também, gente, tem glacê rosa tem pimenta rosa enfim é um perfume que tem notas interessantes tem porém, quando eu senti que eu ganhei uma amostra e eu fiquei pensando será que eu compro será que eu não compro poxa, eu deveria comprar já que é uma linha da Dona Eudora que eu só tenho um perfume na minha coleção só que depois de experimentar eu pensei que os meus botões é só vou ficar com um mesmo na coleção já que essa edição limitada vai muito na pegada do perfume fantasy tradicional de Dona Britney Spears então, gente se vocês gostam de fantasy que é um perfume batidíssimo quase todas as marcas tem um fantasy pra chamar de seu se você deseja muito porque é uma edição limitada mas saiba que você vai ter um perfume que foi inspirado não é 100% igual mas quando você borrifa na pele vem logo na cabeça fantasy de Dona Britney e eu posso falar pra vocês que numa versão mais diluída mais aguada já que Kiss Me Love Me Lovely na minha pele gente não passa de 3 horas de fixação tá? isso, gente eu ganhei 4 amostras da 4ml tá? muito bom pra gente fazer sim um teste então, na minha pele não passou de 3 horas e a projeção dele foi bem íntima uma coisa mesmo segundo a pele então, sinceramente eu não vejo necessidade de gastar esse din-din sendo que a perfumaria nacional está chegando com vários outros lançamentos muito mais interessantes e que não sejam ó parecido novamente com fantasy de Britney Spears então é isso gente essa foi a minha resenha e dica em cima do perfume Kiss Me Lovely lançamento de Dona Eudora edição limitada então eu espero que você tenha curtido a minha sincera opinião fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau